Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto. A igreja celebra a memória de São João Maria Vianney. Também nós celebramos hoje o dia do Padre e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos dos 54 ao 58. Versículo 18 Jesus, porém, disse Hoje não é diferente do tempo de Jesus. Ainda é muito difícil falar de Deus, principalmente entre aqueles que nos conhecem há muito tempo. No caso de Jesus, São João Crisóstomo, por exemplo, comenta que os nazarenos admiravam-se dele. Mas essa admiração não os levava a crer, mas os levava a sentir uma espécie de inveja, como se dissessem, por que ele e não eu? Jesus conhecia bem aqueles que, em vez de ouvi-lo, escandalizavam-se por causa dele. Eram parentes, amigos, vizinhos, pessoas que talvez ele apreciasse, mas justamente a eles não chegaram a mensagem da salvação. Talvez porque tivesse um coração fechado, por isso, meus queridos, conosco não pode ser muito diferente. Quando estamos cheios de nós, nós não damos espaços para Deus. Nós queremos ser o Deus de nossas vidas, o Senhor de nossas decisões e de nossas verdades. Às vezes, na caminhada com o Senhor, também nós nos deparamos com pessoas difíceis, que sentem inveja ou ignoram a nossa fé. Que não nos acham dignas ou que, por conta da nossa condição, querem ficar um pouquinho distante. Nesse sentido, nós devemos recordar também que as pessoas veem mais os defeitos do que as virtudes. E aqueles que estiveram ao nosso lado durante anos podem dizer interiormente Ah, tu que fazias ou faz isto ou aquilo, o que é que tu tens a me ensinar? O que é que tu tens a pregar ou falar de Deus entre as pessoas do nosso meio familiar? Mas, meus queridos, é sempre necessário falar de Deus. É preciso dizer que Jesus, quando ia à casa, estava precedido pela fama de seus milagres e de sua palavra. Por isso, talvez também nós precisaremos estabelecer um pouco da fama de santidade por fora e também por dentro de casa, antes de anunciar às pessoas a palavra de Jesus. Dificuldades, elas sempre haverão. Não percamos a paz diante das frustrações, principalmente daquelas frustrações do apostolado. Porque a nós cabe anunciar e converter aí é papel do Espírito Santo. São João Crisóstomo ainda nos ensina que nós devemos prestar atenção na amabilidade do Mestre. Porque ele não castiga os pecadores por não ouvi-lo, mas diz com muita doçura. Um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. O resultado é evidente. Jesus, obviamente, se entristecia por isso, mas continuaria suplicando para que a sua palavra salvadora fosse bem-vinda no seu povo. E nós, igualmente, temos que orar para que a palavra de Jesus chegue até aqueles que amamos, mas, infelizmente, não querem ouvir. É uma forma de mostrar que nós o amamos de verdade. Por isso, meus queridos, devemos anunciar sempre e cada vez mais. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha e que desça sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã com mais um Palavra da Salvação. Amém.